Olha, somente um dia longe dos teus olhos Veio a saudade de um amor tão perto E o mundo inteiro fez-se tão tristonho Mas, embora agora eu te tenha aberto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Sim Amor discreto pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz essa ilusão A tua Amor discreto Amor discreto Amor discreto Amor discreto Amor discreto